Fala galerinha do meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo, estou aí, ó, cenário natural hoje aqui na barandinha da minha casa, tá? Em breve eu vou estar mostrando aí um vídeo da minha casinha nova, óbvio que eu vou fazer pra vocês, né? Mas antes de iniciar o vídeo, o vídeo de hoje tá assim, ó, o ar livre, a natureza, porque é um vídeo de especial, galera. Em especial, 3 mil inscritos que estamos fazendo muito atrasados, sim, porque eu não consegui fazer o vídeo da tirolesa, como eu já falei pra vocês, a tirolesa está fechada devido à pandemia, então a gente vai dar início às comemorações, tá? Então, toda semana aí eu vou tentar trazer um vídeo de comemoração, tá? Sempre que eu conseguir vai ser postado um. E hoje é o de 3K, né? Eu resolvi trazer esse vídeo, foi a pedido de um inscrito aí, não sei se é um inscrito ou uma inscrita, porque o nome não dá pra saber pelo nome do canal. E vou falar pra vocês agora, após a vinheta. Eu tô achando que é uma inscrita, tá? Não tenho certeza se for uma inscrita, coloca aí no comentário se eu acertei. O nome é assim, é Louie Pimentel. Colocou assim, faz tour dos seus pierces atuais e os que já teve. E tatuagem, tá? Assim, gente, eu vou fazer a tour dos pierces primeiro, tá? Em comemoração aos 3K. E a tour sobre... Mostrando a minha estatua, eu vou trazer um vídeo de 4K, tá? Então, hoje é o de 3K. Ele tinha pedido... Ele ou ela tinha pedido no 4K, mas eu decidi fazer um pra cada comemoração, tá? Que assim fica melhor. E... Vamos lá, vou fazer agora a tour nos meus pierces, tá? Os atuais e os que eu já tive, vou mostrar pra vocês agora. Ah, tá maravilhoso. Só me faltou uma piscina aqui, mano. Porque eu tô me sentindo aí como se eu tivesse assim... Tipo, aqueles ambientes assim, com piscininha. Só faltou a piscina aqui pra eu mergulhar pra vocês. Mas já que eu não tenho... Vamos lá, vou iniciar aqui. Gente, como eu já tive tanto pierce, é meio confuso. Então, eu tô aqui com uma fotinha aqui na mão. Pra eu não falar errado pra vocês, né? Minha famosa colinha, né? Vamos lá, vou ver se eu me lembro. Ainda tenho ele, né? O atual. Esses pierces aqui do lábio, né? Que é o Snake Beats, que chama, né? Esses aqui, ó. Foi o meu primeiro... Foi o meu primeiro pierce, se não me engano. Pra vocês terem ideia, eu tenho tanto pierce. Eu já tive tanto pierce que eu até esqueço qual foi o primeiro. Mas se eu não me engano, foi o lábio que foi o primeiro. Depois foi o do nariz. Um lado do nariz, né? Esses foram os meus dois primeiros pierces. Eu vou estar colocando a imagem aqui pra vocês verem junto comigo, né? E o que acontece, galera? Quando eu comecei a colocar meus pierces, né? É sempre assim, né? Quando você gosta... Eu digo isso assim, que é mais quando você gosta. Você já tem uma quedinha por aquilo. Você acaba meio que... Eu não sei a palavra correta, né? Se você só fica meio que viciada. Mas eu não sei se é isso mesmo. Acho que é porque você já gosta daquilo. Aí você coloca um. Aí você coloca dois. Aí quando você vai ver se já tá... Assim, ó. E foi assim que eu fiquei com todos os meus pierces. Se não me engano, acho que eu tinha uns 14 pierces. É... Eu vou contar aqui. Vamos lá. Eu tive... Olha os que eu tive que já perdeu, né? Que já saiu. O do bridge, que é esse do meio. Eu vou estar colocando uma setinha pra vocês verem. O bridge, no caso aqui, foi um incidente, gente. Foi eu dormindo. Eu consegui fazer essa proeza de rasgar o meu pierce dormindo. Eu mesma. Isso mesmo. Acordei com a mãozinha cheia de sangue. Porque eu estava coçando aqui, ó. Não sei. Eu achei que era um caroço, sei lá o que, dormindo. E eu arranquei o bagulhão. E ficou essa cicatrizinha aí. Eu tinha o bridge. Que daí nessa foto eu já não consegui mais mostrar pra vocês. Depois eu tive o surface, que são esses do ladinho aqui, ó. Que eu já não tenho mais. Esses que eu tô falando pra vocês é os que eu não tenho mais. E depois eu tive das bochechas, gente. Também não tenho mais. Ou seja, eu tirei... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tirei o da língua também, porque eu fiz o procedimento da bifurcação. Então, não tem como usar, né? Já que agora eu tenho duas línguas. Gente, eu tô passando um avião, né? Tá bom gravar o ar livre, que tem falha nossa também. Vamos lá. Esse foi o que eu tive, né? Os que eu tenho ainda são nostril, né? O famoso nariz, aí o septo. Esse aqui, ó. De medusa, né? Mais conhecido como medusa. Tem o do lábio, o vertical labrit, que é o meinho. E assim, gente, por que que eu tirei, né? Acho que vocês vão... Eu sei que vocês vão perguntar nos comentários aí. Ah, por que você tirou? Gente, é assim. Por incrível que pareça, eu gosto muito, muito, muito de pierce. Mas esses pierce que eu andei tirando, né? O daqui, daqui... Que, no caso, aqui foi um... Gente, desculpa aí quando a luz ficar escura assim. É porque eu estou gravando sem a ring light. Estou pegando a luz da natureza, ok? Então, quando escurecer aí, é porque eu fiz algum movimento que não podia, mas vai ficar assim mesmo. É... Então, gente. Pô, cara! De novo, cara! Tá foda, hein? Então, do nada, eu me irritei, tá? Me irritei com os pierce da bochecha. Me irritei com o pierce aqui, o surface aqui. Por quê? Porque são áreas que eu machucava muito. Que é o que eu sempre digo pro pessoal. Se você tem um pierce, ele já cicatrizou. Só que aí, do nada, você começa a machucar muito ele. Muito. O que acontecia? Eu machucava tanto esses pierce, que eles viviam machucadinhos um tempo inteiro. Sim, o pierce cria granuloma mesmo depois de cicatrizado, pra quem não sabe. Então, esses meus pierce começou a querer criar granuloma, começou a ficar muito... Começou a querer sair um poizinho, tudo isso porque ele estava machucando muito. E eu não tenho paciência de ficar, tipo, ah, passa remédio, isso e aquilo. Não, gente. Eu já tiro logo, então eu me irritei. Então, eu decidi ficar com os pierces que, pra mim, foram os mais de boas. Os mais de boas, que são esses que eu tô agora, né? Mas é isso, gente. Eu não tenho muito o que falar aí. E... É isso, esses são os pierces que eu já tive, né? E vamos lá. Os pierces, assim, que eu mais gosto, né? Também pediram pra eu falar um pouco disso, né? Eu estou aproveitando aqui, que é a tour dos pierces. Também pediram pra eu comentar. Eu gosto mais do septo, do vertical lá, porque eu gosto muito. Ele é bem tranquilo. Ou seja, todos esses que eu deixei, praticamente, são os que eu mais gosto. Porque eles não me dão trabalho nenhum. São pierces que eu acho que também varia, também, do organismo, né, gente? Tipo, se você tem um organismo aí bem saudável, resistente aí, ele não é de infeccionar tão rápido assim. É, óbvio. A menos que você machuque bruscamente. Porque machucou bruscamente, ele vai infeccionar, sim. Mas, no meu caso, eu não tive problema com esses pierces aqui. Pô, cara! De novo, cara! A luz tá de sacanagem. Eu não tive problema com esses pierces aqui, gente. Tanto que eu já machuquei eles, assim, de leve, digamos. Não tive problema. Então, não é um dos que eu mais gosto. Então, assim, se você tá... Caiu esse vídeo aqui de paraquedas. Então, se você quer colocar um porcino septo, no lábio, vertical lábio, coloque, só, tranquilo. São os perigos mais de boa. Agora, esses aqui, pochecha, sobrancelha. Ah, também tive da sobrancelha. Esqueci de falar. Eu tive os dois lados da sobrancelha furado. Então, vamos lá. Eu falei que eu ia contar e esqueci. Vamos contar quantos pierces eu já tive. Começando pela sobrancelha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Gente, eu tinha quinze pierces. Quantos pierces eu tenho hoje? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Hoje eu tenho sete pierces. Sim, gente. Eu não tenho vontade mais de colocar esses pierces que eu tirei, porque eles dão muito trabalho. Sério mesmo. Então, eu pretendo colocar um micro, né? Micro é normal. Óbvio que quando eu for colocar esse micro, eu vou trazer aqui pro canal. Então, se você gosta de assistir os meus vídeos, então, já ativa o sininho. Se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu faça, tá? E lembrando, gente, eu faço conteúdo aí sobre o pierce, eu mostro o meu dia a dia, enfim. Diversos conteúdos aí pra vocês que estão chegando agora. Basta olhar na minha playlist, tá? E é isso. Esse é o especial de hoje, né? O especial de três mil inscritos. Como eu falei no início do vídeo, tá um pouco atrasado e eu vou tá gravando esses vídeos hoje. Vou postar, sim, mesmo atrasadinhos. Porque temos muito vídeo ainda de comemoração. Porque já estamos com 6K, né? 6, daqui a pouco vão chegar 7. Eu tenho que correr com esses vídeos. Então, é isso, galerinha. Se você tiver mais sugestão aqui, ó. Eu preciso de sugestão pro vídeo de 5K, de 6K e logo, logo de 7. Tinha que apagar pra finalizar o vídeo. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Pô, cara! Pô, cara! Até o próximo vídeo!